A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero conversar com você e com sua família hoje sobre um dos assuntos mais sublimes, gloriosos de toda a Bíblia. Eu quero conversar com você sobre o céu, sobre a Igreja glorificada, sobre a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. E nós vamos ver na mensagem de hoje que esta Igreja que seremos deve ensinar a Igreja que somos. Nós vamos ver que esta Igreja que um dia seremos, a Igreja glorificada, deve orientar a Igreja que somos aqui na Terra, hoje, aqui e agora. Eu espero que esta mensagem abençoe profundamente a sua vida e que enche o seu coração de gozo, de alegria e de grande felicidade na presença deste Deus que nos amou e que nos salvou e que nos deu a vida eterna. Deus abençoe muito você e eu estou esperando você e toda a sua família para partilharmos esta mensagem. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença, mais uma vez, do reverendo Jade Borges, secretário executivo dos 150 anos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo. Prazer, presbítero. Já estou até gostando de voltar ao programa. Quem sabe uma candidata a tomar o seu lugar. Pronto, em breve, né? Reverendo, como tem sido a comemoração do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, já em mais de 10 cidades onde este culto já foi realizado? Em 10 cidades nós tivemos o culto presbítero. E também de norte a sul já estamos com o nosso povo bem mobilizado. A reação tem sido muito bonita. O nosso povo presbiteriano tem se alegrado com a presença presbiteriana em cada estado e fazendo questão de mostrar isso. Em séries, por exemplo, o pessoal saiu em carreata e eu estive lá em Goiás e não encontrei nenhum cerezino que não soubesse do culto dos 150 anos e também falasse comigo na rua sobre algo da Igreja Presbiteriana do Brasil que marcou as suas vidas lá na cidade de séries. Então nós já tivemos aí 10 cidades, tanto no sul, nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no nordeste, nós tivemos lá em João Pessoa, Rio Grande do Norte, Maranhão. Isto, Maranhão. Nós começamos com o nosso presbitério mais jovem que é o presbitério de Roraima. Fomos muito bem recebidos lá. Já tivemos o culto também no Rio Grande do Sul, então de norte a sul. Tivemos o culto também nos dois estados ali de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e graças a Deus a reação do nosso povo tem sido muito positiva. Quais são os próximos cultos comemorativos do Sesc Centenário da Igreja? Nós tivemos uma parada agora em fevereiro, mas retomamos com as atividades em março. Teremos culto em Goiânia, Goiás. Depois de Goiás, em abril, nós teremos culto em Pernambuco, Fernando de Noronha e Palmas, capital do Tocantins. E o nosso povo está se mobilizando muito bem. O povo de Pernambuco está querendo fazer algo tão marcante no ginásio de Geraldão que seja muito bonito mesmo. Essa data já está definida? A data de Pernambuco, data de 25 de abril, lá no ginásio de esportes Geraldão. E em Goiânia, Goiás, será no dia 28 de março. Palmas, Tocantins, também será em abril, no mesmo dia de Pernambuco, 25 de abril. Rondônia já tem uma data? Eu estou viajando para Rondônia amanhã e deveremos ter alguma coisa em março também, mas não tenho a data em Rondônia. Fernando de Noronha? Fernando de Noronha também, ali bem perto do culto em Pernambuco. O senhor é secretário do trabalho da infância. E o trabalho da infância também vai estar envolvida nos 150 anos? Talvez nós dois não vamos ver o bicentenário da igreja, mas as crianças vão ver. E elas que estarão cuidando do culto do bicentenário se Jesus não voltar antes. E elas estão bem envolvidas sim. Eu peço que cada local, cada síndrome que organiza o culto, que também pense em envolver as crianças. E o nosso documentário, falando da história do preterianismo nos 150 anos? A LPC também tem feito um trabalho muito bonito. Nós teremos dois documentários. Um sobre a vida do reverendo Simonton e também um sobre a atualidade da igreja, a dinâmica da igreja. E o que a igreja tem feito, onde ela tem chegado, na área social, na área da educação, na área da medicina. Um documentário muito bonito. Já vi algumas imagens e posso garantir que será algo para se guardar mesmo. E se mostrar também. Mas gostaria de lhe passar essa camisa muito bonita que os nossos irmãos de séries produziram. E faço questão de passar para o irmão, para que o irmão tenha lembrança de que foi marcante o culto dos 150 anos, lá em séries Goiás, com o ginásio lotado e os irmãos vestindo com amor a camisa da igreja presbiteriana do Brasil. Nós vamos a essa música e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma vida melhor Quando eu não conseguia orar ao Senhor Alguém mostrou que se importou ao olhar por mim Alguém levou aos pés do trono Meu nome em oração Dizendo que eu não conseguia Em meio à tribulação Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim Foi pelo sangue de Jesus Cristo que alguém orou por mim Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim Quando toda a esperança em mim se acabou Pensando não ter solução Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai muito bom Alguém me amou Me consolou A morar por mim Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim Dizendo que eu não conseguia, em meio a tribulação. Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que alguém olhou por mim. Alguém me voa aos pés do trono, eu nomeei em oração. Dizendo que eu não conseguia, em meio a tribulação. Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que alguém orou, que alguém orou, que alguém orou, que alguém orou, que alguém orou por mim. Eu quero agradecer a você o privilégio de mais uma vez entrar em sua casa e partilhar com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje quero abordar com você o texto de Apocalipse capítulo 21, versos 9 a 27. E vamos falar sobre o tema, os céus ensinam a terra. O Senhor Jesus na oração dominical nos ensinou a orar dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Jesus com isso estava dizendo que a vontade de Deus é feita no céu. E que nós na terra devemos olhar para o céu e aprender com o céu. O texto que nós mencionamos fala da igreja do céu, a igreja glorificada, a igreja que seremos. Pois bem, a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. Nós ainda não estamos no céu, nós ainda não fomos glorificados. Mas quando formos glorificados, estaremos realizando plenamente, totalmente, a vontade de Deus. Então a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. O céu deve ensinar a terra. A questão que quero analisar com você é esta. Como é esta igreja do céu? Em primeiro lugar, esta igreja é uma igreja bela de se ver pelo lado de fora. João é chamado para ver a igreja. É chamado para ver a Nova Jerusalém. É chamado para ver a noiva do Cordeiro. E diz a Bíblia que quando ele sobe a um alto monte e olha, ele vê a glória de Deus estampada nesta igreja. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus no seu pleno resplendor. A igreja que seremos, a igreja do céu, reflete toda a glória de Deus, a beleza de Deus, o fulgor de Deus. Esta igreja é bela de se ver. Ela é como uma noiva adornada para o seu esposo. Na linguagem de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, somos esse santuário de Deus, feito de madeira de acássia. Madeira retorcida, cheia de noz, dura, difícil de ser trabalhada, mas depois revestida com ouro, totalmente tragada pelo ouro. E o ouro fala da glória de Deus. Nós seremos esta igreja glorificada. Receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Mas ela tem uma segunda característica, esta igreja do céu. Ela não é apenas bela por fora, mas ela é também bela por dentro. Porque somos informados que a muralha desta cidade tem doze fundamentos, todos eles de pedras preciosas. Veja você que a construção da Nova Jerusalém foge a todo o estilo da construção civil que nós conhecemos. Quem colocaria no fundamento de uma muralha pedras preciosas? Nós usamos as pedras preciosas para colocar nas vitrines, ou talvez num lugar estratégico de uma sala, para enfeitar com uma dor no ambiente que todos veem. Mas quem usaria pedras preciosas, tão ricas, tão nobres, tão belas, tão esplendorosas, para colocá-las no fundamento? Que lição podemos aprender com isso? Podemos aprender que a igreja do céu não é apenas bela por fora, não é apenas um verniz, uma casca, mas ela é bela por dentro. Se nós pudéssemos fazer uma investigação meticulosa das entranhas desta igreja, dos intestinos desta igreja, viríamos a sua beleza, o seu fulgor, a sua glória, porque ela é bela por fora e ela é bela por dentro. Terceira característica desta igreja, esta igreja do céu, ela é aberta a todos. Diz a Bíblia que ela tem porta para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. As portas estão abertas. De onde quer que as pessoas estejam vindo, a porta está aberta. Não há preconceito. Não há discriminação. Note você que o evangelho oferecido a todos, todos aqueles que creem podem vir, todos aqueles que têm sede, têm água, todo aquele que tem fome, têm pão com fartura. O evangelho de Deus não tem barreiras. Ele é para o gentio e ele também é para o judeu. Ele não distingue os homens pela cor da sua pele, não distingue os homens pela sua etnia, não distingue os homens pela sua estratificação social. O evangelho quebra todas as barreiras, todos os preconceitos. Nesse sentido, ele é destinado às pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas e nação. O evangelho é aberto a todos. Não tem barreira, não tem muralhas, não tem preconceitos. Quarto lugar, a igreja do céu, a igreja que ensina a terra, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Somos informados no verso 27 que nenhuma coisa contaminada vai entrar no céu. Note você que às vezes hoje a igreja é aberta a tudo, mas não é aberta a todos. Muitas vezes as pessoas não encontram guarida na igreja, mas o pecado encontra. Muitas vezes nós invertemos esses fatos. Quantos preconceitos. Quantas vezes entra uma pessoa, como diz Tiago na sua carta, com anel bonito no dedo, com a roupa bela e bem trajados. E esta pessoa é convidada a sentar-se à frente com toda distinção, com toda honra. Mas entra uma pessoa desprovida dessas roupas belas, desses anéis de adorno. E essas pessoas não são vistas, não são acolhidas, não são recebidas, não são distinguidas. A Bíblia diz que Deus não olha para o homem como muitas vezes nós olhamos. A Bíblia fala que Jesus Cristo, certa feita, enfrenta uma tempestade de noite. Para ir a um cemitério, um lugar cavernoso, terrível, assombroso. Porque lá havia um homem endemoniado, um homem louco, desvairado, enjeitado pela sociedade e pela família. Porque Deus ama o homem, não pelo dinheiro que ele tem, não pela posição que ele ocupa. Mesmo quando ele está subjugado à escravidão mais humilhante. Deus ainda ama esta pessoa. O evangelho e o céu tem a porta aberta a todos. Mais uma coisa. Não tem a porta aberta a tudo. Lá no céu você não entrará com os seus pecados. Lá no céu você terá que se humilhar para entrar. Você tem que se arrepender. Só os que se arrependem. Só os que nascem de novo. Só os que abandonam o pecado. Só aqueles que vivem em santidade. Deus não nos salvou no pecado, mas Deus nos salvou do pecado. Deus não nos elegeu para vivermos uma vida repreensível no pecado. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Mas ainda há uma quinta característica desta igreja. A Bíblia diz que esta igreja, a Nova Jerusalém, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos. O que isso significa? Significa que a igreja do céu não é uma igreja herege. não é uma igreja apóstata, não é uma igreja heterodoxa, não é uma igreja que se bandeou pelas alas do liberalismo, nem do misticismo, nem do pragmatismo. Mas uma igreja afirmada na verdade, na verdade revelada, na verdade apostólica, na verdade bíblica. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, aqui na terra, há muitas igrejas que se desviaram, que se apartaram da sã doutrina, que se apartaram do evangelho, que abraçaram outro evangelho, que pregam um outro evangelho, um evangelho sem cruz, um evangelho sem a graça, um evangelho centrado no homem, um evangelho que não é teocêntrico, um evangelho que não oferece salvação genuína, verdadeira. Pois bem, a igreja que vai morar no céu, a noiva do cordeiro, a nova Jerusalém, é uma igreja estribada, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que não é apostólica, nesse sentido de ser sólida e fiel à doutrina, não é uma igreja verdadeira, portanto, não é uma igreja que habitará no céu. O céu ensina a terra nesse sentido. A igreja da terra precisa ser uma igreja verdadeira, fiel à palavra de Deus. Agora note, a palavra de Deus dá, diz ainda, uma sexta característica desta igreja. Diz o texto que a cidade é quadrangular, de largura, comprimento e altura iguais. O que isso significa? Hoje, se você olhar para as nossas cidades, você vê bairros nobres, com mansões, com jardins, com condomínios fechados, com arranha-céus, com apartamentos de luxo, e você vai ver outras áreas da cidade, que não recebem a mesma atenção da administração pública, onde as ruas estão esburacadas, onde o esgoto está a céu aberto, onde os casebres são muito precários, e desta maneira as nossas cidades levantam muros de preconceito e distinguindo as pessoas umas das outras. No céu não é assim. Lá no céu a cidade é quadrangular. Lá não tem pessoas que são mais privilegiadas do que outras, porque Deus não faz acepção de pessoas. Essa cidade tem uma dimensão magnífica, porque quando você vai olhar no livro de Apocalipse, capítulo 21, ela fala de 12 mil estádios, isso significa mais de 2.400 quilômetros de comprimento e de largura e de altura. Nós não temos nenhuma cidade na Terra que possa se assemelhar a isso, e obviamente isso tem uma figura de linguagem para descrever que esta cidade é espaçosa e que ela tem lugar para todos. Isso significaria uma cidade de São Paulo a Aracaju, uma cidade tão comprida assim, tão larga assim, tão alta assim. E desta maneira, nesta linguagem figurada, o que a Bíblia está querendo dizer é que tem lugar para todos quantos creem no Senhor Jesus para morar nesta nova Jerusalém, nesta cidade santa, nesta cidade gloriosa, onde Deus habitará. Note você, em último lugar, que nesta cidade não tem templo. O próprio Senhor é o templo. Nesta cidade a praça é de ouro límpido, tudo é transparente, não há nada debaixo do tapete, não há nada escondido, não há nada sujo, tudo é claro, tudo é visível, tudo é translúcido. Nesta cidade, a Bíblia diz que não vai ter noite, porque o sol da justiça vai brilhar sempre e sempre. Nesta cidade, tudo é belo. As ruas são de ouro, as muralhas são de jaspe, as portas são de pérola, o próprio Deus habitará no meio dela. Deus será o nosso Deus e nós seremos povo de Deus. O trono de Deus ali está estabelecido, o rio da vida flui deste trono. Aquele lugar é lugar de vida, é lugar de felicidade, é lugar de bem-aventurança. Esta é uma linguagem descritiva, daquele jardim que foi perdido lá no Éden. Este mesmo jardim agora é restaurado no céu. E então nós viveremos num ambiente de glória, onde não entra dor, onde não entra lágrima, onde não entra sofrimento, onde não entra luto, onde a morte não chega, onde nada contaminado vai estar presente. Nesta cidade santa, não entra pecado, porque o diabo já foi lançado no lago de fogo, o anticristo já foi lançado no lago de fogo, o falso profeta já foi lançado no lago de fogo, a Babilônia, a grande meretriz, também já caiu. E todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, aqueles que rejeitaram a Jesus, já foram lançados no lago do fogo. Agora nós reinaremos com Cristo, o Rei Eterno, o Noivo Bendito, para sempre, e sempre, e sempre, desfrutando de uma festa que nunca termina, as bodas do Cordeiro, no lugar melhor, com a música melhor, com os banquetes melhores, com as companhias melhores, e nós assim reinaremos com Ele, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. A grande pergunta a você é esta, você já faz parte desta igreja? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já tem convicção e certeza, de que já se rendeu a Jesus, e que você já recebeu dele o presente da vida eterna? Você tem convicção de que seu nome, consta mais do que no rol de membro de uma igreja na terra? Você também tem o seu nome arrolado no livro da vida? Você tem a convicção de que mais do que batismo de água, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Hoje é o momento, em que você pode fazer a sua decisão, e ser membro desta igreja gloriosa, que vai reinar com Cristo, por toda a eternidade. Verdade e Vida Mostrando o caminho do perdão e da vida eterna Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, à luz da palavra de Deus, abordou o tema Os céus ensinam a terra e nos mostrou a igreja que seremos, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. E enfatizou acerca da igreja que somos e que devemos ser, uma igreja bela por fora e bela por dentro, uma igreja que seja aberta a todos e não aberta a tudo, uma igreja fundamentada unicamente na verdade da palavra de Deus. Logo, uma igreja livre de preconceitos, pois nela está o trono de Deus. Se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Os céus ensinam a terra, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e ali você entra na nossa loja virtual e adquire essa ou qualquer uma das outras 150 mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clicando ali em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou você pode fazer um depósito na conta 7000-9 e agência 4442-3 do Banco do Brasil. Neste domingo eu quero que você visite a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades e o culto matutino sempre começando por volta das 9 horas. À tarde o culto vespertino começando 18, 19 horas onde você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Se você não tem uma Igreja Presbiteriana perto da sua casa, você pode visitar uma Igreja genuinamente evangélica onde a Palavra de Deus é pregada com fidelidade. Você também pode assistir o programa Verdade e Vida todos os sábados das 17h às 17h30 pela Rede Super, Rede Super 17h às 17h30. Também a TV Lages apresenta aos sábados o programa Verdade e Vida um pouco mais cedo das 7h às 17h30 e reapresenta aos domingos das 6h30 às 17h. Para toda a região de Campinas e Goiás, a VTV reapresenta aos domingos o programa Verdade e Vida das 7h às 17h30. E também a TV Alphaville apresenta o programa Verdade e Vida diariamente a partir das 8h, das 8h às 18h30. A nossa Rádio IPB também está transmitindo o programa Verdade e Vida todos os domingos às 23h. Até o próximo programa, aqui neste mesmo horário, nessa mesma emissora, se Deus assim o permitir. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida Você já pode adquirir os três novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém quatro mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Verdade e Vida Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Verdade e Vida